No quadro Viver Bem de hoje, vamos falar sobre primeiros socorros. No dia 14 de setembro, foi celebrado o Dia Mundial dos Primeiros Socorros, o atendimento de emergência que pode preparar a vítima para um atendimento especializado. Para falarmos mais sobre o tema, o entrevistado de hoje é o socorrista e instrutor do SAMU, Nogueira Filho. Olá, boa noite Nogueira, obrigada pela presença. Boa noite Carol, nós que agradecemos em nome de toda a coordenação do 192. Nogueira, para a gente começar, explica um pouquinho para a gente a importância de um atendimento inicial, dos primeiros socorros. Exatamente, primeiramente é manter a calma e acionar o 192 ou o 193, dependendo da situação. Rapidamente fazendo esta ação, chegando próximo à vítima, aí terá uma determinação do que fazer. Se é uma vítima que não responde, você precisa chamar e acionar o socorro, iniciar a compressão torácica se ela não respira, mais uma vez mantendo sempre a calma e pedindo por ajuda. O mesmo acontece em casa, com queda ou então em desmaio, o que fazer? Colocar a pessoa ao solo ou numa superfície plana, elevar os membros inferiores para que a oxigenação vá melhor ao cérebro. Então, são ações que a gente precisa estar praticando quase que no dia a dia, seja na escola, seja no comércio, seja em reunião de entidades, para que realmente todas as pessoas possam estar preparadas para este primeiro atendimento. É muito importante também que a população entenda o trabalho realizado pelo SAMU aqui na nossa região. Em casos de emergência, então é preciso, você já disse, entrar em contato pelo telefone 192. É a primeira atitude? É a primeira atitude. Ver uma pessoa caída em casa, aconteceu alguma situação em desconforto à saúde daquela pessoa, rapidamente aciona o 192. Se está com mais uma pessoa para também solicitar o socorro, esta segunda pessoa faz o acionamento, conversa com a nossa atendente, conversa com o nosso médico, esse faz o encaminhamento. Ele já dá aquela orientação necessária para que a pessoa possa iniciar este primeiro atendimento à vítima. E é importante que as pessoas tenham paciência também quando ligam ao 192, porque vocês precisam confirmar o endereço e tudo isso. Então a pessoa também precisa ter um pouco de paciência ao telefone, apesar da urgência às vezes do caso, porque vocês precisam saber como chegar até essa vítima, né? Exatamente. O atendimento já começa ao acionar o 192. Daí já tem a necessidade de passar corretamente o endereço. São 42 municípios atendidos pelas equipes do SAMU nessas 10 bases descentralizadas. É necessário falar com o médico de suma importância, porque o médico estará destinando o atendimento correto para aquela urgência ou emergência. E para cada situação, Nogueira, existe um atendimento diferente? Quando é um caso de queimadura, por exemplo, ou um caso de acidente de fratura, um caso de afogamento, engasgamento em criança, cada situação exige um atendimento diferenciado? Cada situação exige do socorrista que vai no atendimento já a sua preparação, né? Queimadura tem um atendimento, afogado existe outro procedimento, se é fratura ou lesão ou então apenas uma síncope ou um desmaio, cada situação determina o grau de atendimento de urgência também e a conduta do socorrista. O leigo, o que fazer? Manter a calma, a tranquilidade, acionar o 192, acionar o 193 também, porque nós trabalhamos em parceria, em conjunto, são duas equipes preparadas para o pré-hospitalar aqui no Sudoeste também. A gente sabe que em alguns casos, principalmente em acidentes que acontecem em rodovia, Nogueira, às vezes as pessoas passam, querem ajudar e já retiram a vítima do local. Isso não é uma orientação dada pelo SAMU, né? É importante que as pessoas compreendam que ao tentar retirar uma vítima do local pode estar prejudicando ainda mais a saúde dela, né? Além de prejudicar, dependendo da situação, ela corre o risco também de se tornar uma vítima. Ou seja, não observar se está sinalizada a rodovia, parar o carro próximo ou então do acidente, descer rapidamente naquela angústia de tentar auxiliar, coloca em risco a sua vida também. Então é importante o seguinte, deparou-se com o acidente, primeiro observar se está sinalizado. Acionar o bombeiro, acionar o SAMU ou Polícia Rodoviária Estadual ou Federal também, ou até a Polícia Militar. Daí as equipes vão dando a orientação. E evitar de retirar essas pessoas rapidamente do carro, porque somente com tomografia, com ressonância, com raio-x, é que nós teremos a certeza de que a pessoa, internamente, não teve nenhuma lesão mais grave. Então, tentando ajudar, eu coloco em risco também a vida ou a integridade daquela pessoa naquele momento. Para encerrarmos a nossa entrevista, eu acho que é muito, muito importante a gente frisar aqui que manter a calma sempre é fundamental, né Nogueira? É fácil? Não é. Não é. Então, por situações assim, de chamar o socorro ou presenciar uma situação de risco, sabe que não é fácil. Mas nós precisamos exercitar essa atividade, ou seja, conversar sobre esse assunto e manter a calma. Mantendo a calma, eu conduzo um atendimento da melhor maneira possível, tendo a orientação ou do bombeiro ou da equipe do SAMU também. Tá certo, então. Sobre primeiros socorros, eu conversei com o socorrista e instrutor do SAMU aqui do Sudoeste, Nogueira Filho. Mais uma vez, Nogueira, muito obrigada pela participação e pelas informações. Nós te agradecemos e a TV Sudoeste, uma recordação sempre aos amigos do SAMU. Nosso muito obrigado. E mantenham calma acionando o 192 ou 193 para que as equipes possam fazer o melhor atendimento possível. Um abraço. Um abraço e obrigada pela lembrança. E o final de semana foi de velocidade no Cartódromo Ayrton.